O Guaxupé Country Club está com inscrições abertas para o terceiro festival Não Fuja da Raia, um evento de natação organizado pelos professores Sérgio Páscoa e Sérgio Páscoa Filho, que receberá nadadores a partir de quatro anos. E falando conosco sobre a terceira edição do Não Fuja da Raia, está o Serginho Páscoa, que é um dos professores de natação aqui do Guaxupé Country Club e também um dos organizadores do evento. Serginho, obrigado por interromper sua aula para falar conosco da TV Sul. Explica para a gente, mais uma edição deste Não Fuja da Raia, a terceira edição. O que vocês estão preparando para essa edição? Tem alguma coisa diferente em relação aos últimos dois anos? Nós vamos manter mais ou menos o mesmo tipo de competição. Vamos seguir as categorias que a gente vem seguindo. A gente sempre fez uma divisão de oito categorias, às vezes cria uma subdivisão ali para comportar melhor as idades, para a competição fluir melhor. E a gente está com uma novidade bem legal esse ano, que há uns cinco anos atrás eu frisei em uma reportagem que eu fiz, que a gente estava com dificuldade de conseguir novos atletas para substituir os antigos. E desde setembro do ano passado, 2017, a gente começou a criar aqui uma categoria de base, que foi chamar crianças, que é a nossa natação infantil iniciante. E agora eles vão conseguir participar da primeira competição deles. Alguns já como competidores, disputando a medalha, e outros também a gente criou uma categoria que vai ser a categoria de desafio. Que eles vão participar, quem conseguir atravessar a piscina grande, que para quem está começando já é um grande desafio, eles vão receber uma medalha de participação, de conquista, de ter atravessado a piscina. Não só aqui do clube, como das outras academias que a gente está convidando. Também vai abrir essa vaga para os iniciantes deles estarem participando e está crescendo a nossa categoria de base. Qual que é a estrutura do evento? São eventos, lógico, que valem medalha também, mas quanto tempo de duração, de que idade até que idade os sócios aqui do clube podem participar? Como que vai ser essa estrutura para esse próximo evento? Nós estamos começando esse ano, vai ser a partir dos quatro anos, por causa dessa categoria que a gente abriu que vai fazer esse desafio. E idade não tem limite. Aí vai até o que conseguir aparecer de mais velho, vai estar participando junto também. E a competição vai ser dividida apenas de medalhas, primeiro, segundo e terceiro, igual é normal. Categoria de pegada de tempo. E vai ter montagem de revezamento também, então as equipes que vêm de fora podem estar montando um revezamento para fazer disputa entre equipes. E estamos esperando para torcer, para dar um tempo bom, ter bastante inscrição para crescer esse campeonato. Então, Sérgio, aproveita o espaço da TV Sul e convida o pessoal que quiser participar. A partir de que dia e até que dia que é possível fazer a inscrição, convida o pessoal para esse próximo Não Fuja da Raia aqui no Gostopé Country Club. Já estamos lançando convite para as academias, pela comunicação aqui do clube. E aqui, através da TV, vem convidar quem já está em academia, que às vezes não ficou sabendo, ou quem não está em academia nenhuma, mas que nada, já é um veterano da natação também, que vai ter as categorias másteres. Pode vir participar com a gente, é só chegar aqui no clube, fazer inscrição na secretaria, que está dentro já. Venha fazer a festa junto com a gente aqui. Para mais informações e também para fazer a sua inscrição no festival, basta ligar na secretaria do Country Club no 3551-2195.